Olá, bem-vindo ao Papo de Brasileiro, seu espaço de conteúdo e informação sobre tudo, tudo que acontece no agronegócio brasileiro. Essa potência da economia brasileira aí que ajuda demais a conta da nossa economia, fazendo produtos aí que servem a todos os brasileiros e também quase um pouco mais do que um bilhão de pessoas no mundo. Eu levanto para todo mundo alimentos e saúde de conforto e de saúde, produtos de conforto e de saúde pessoal todo e cada vez mais. Sempre, sempre, a gente está sempre enfatizando com a ajuda aqui na nossa plataforma AgroRevenda, que o Papo de Brasileiro é parte integrante da plataforma AgroRevenda, que tem também aí outros produtos como a coluna Radar Água, nosso site de notícias, agrorevenda.com.br, e também essa maravilha aqui é a revista Impresse Digital, que fala a respeito da distribuição dos insumos agrícolas e veterinários no Brasil. Distribuição feita por revenda, feita por distribuidor mesmo e feita pelas operativas brasileiras com as suas lojas de negócio. Parte importantíssima para conseguir levar o portfólio da indústria para o cliente final de todo mundo que está lá na fazenda, é o agricultor e é o pecuarista. Você é, por exemplo, gente que ajuda a levar o quê? Ajuda a levar produtos da Andermate Brasil. Eu trouxe aqui de novo, ele já tem cadeira cativa aqui no Papo de Brasileiro, o Carlos Gajardoni, ele que é engenheiro agrônomo e é o CEO da Andermate Brasil. Ô, Carlos, obrigado pela presença aqui mais uma vez do Papo de Brasileiro, e feliz 2024 para você e para a sua família e para os seus negócios. Ô, Riba, obrigado. Eu que te agradeço, na verdade, esse convite. É muito bom estar contigo aqui, estar com o time da Publique, o Carlão, a galera. A AgroRevenda, para mim, é um dos grandes canais que a gente tem para falar com as pessoas do segmento. Exatamente. E você sabe, né? Eu tive uma experiência muito grande em distribuição, tenho seis anos na AgroGalaxy, então sou apaixonado pela distribuição como um todo. É, um trabalho maravilhoso mesmo. Ah, não, e como eu estive lá na Singenta atrás e agora na Andermate, vamos dizer assim, eu voltei para a indústria, mas com muita clareza do que a distribuição precisa. Então, porque a gente não é o que eu acho, é o que eu vivi. E eu vejo a importância sua e da AgroRevenda em levar para as pessoas as informações no tempo correto, na forma correta, porque você bem disse, uma revenda, uma revenda, quando eu digo incluídas cooperativas, ela pega o conhecimento de um lado, o produto, e faz a assistência, a extensão, que antigamente era feita pela Emater. A presença mesmo, né? A agricultura, Epagre e tantas outras, né? Então, hoje, grande parte, os nossos parceiros fazem. E eu concordo 100% para você. Então, para mim, estar aqui é um dos meus lugares preferidos, onde eu fico mais à vontade. Primeiro que você é um Lorde, né, Iba? Você é um cara muito bacana, claro, claro que sim, nos deixa à vontade. E depois falar do que eu sou apaixonado, que é o agro, que é distribuição e acesso. E agora, numa indústria de ponta, no segmento de bioinsumos, falar de pesquisa e desenvolvimento, falar de investimento, de acreditar no Brasil, no agro e no brasileiro, cara, para mim, só tem coisa boa. Então, é um prazer estar aqui, estar contigo. Eu te agradeço. Feliz 24. Obrigado. Para você, para a família, para os gêmeos. É uma alegria, realmente, estar junto contigo aí. Ô, Carlos, é bom que você deu essa deixa de biológicos, que é assim, só para a gente fechar esse assunto, a importância dessa dupla, né, que é a indústria e a distribuição, né? Começou um trabalho fantástico, há mais de 50 anos, né, atuando juntos, no sentido de plantar cada vez mais, cada vez melhor, né, e encontrar, né, tecnologia que consiga atingir esses dois resultados. E, aparentemente, parecia que poderia chegar um momento, assim, em haver um descasamento entre essas duas pontas, e acontece justamente o inverso, pela questão que você falou, a respeito da assistência, né, que é dada por revenda, por distribuição, e os agentes que a indústria tenha na distribuição para chegar até o carro da fazenda, e motivado por várias revoluções, entre elas as do biológico, né? Com certeza. E eu falo, viu, Riba, eu tenho aí 30 anos de formato, vou fazer agora, em março, 30 anos de formato. E eu vi muita coisa, né, nós vimos muita coisa no agro, né? Então, quando a gente olhava, talvez há 50 anos atrás, antes até de eu estar no mercado, e você também, a gente teve a revolução, a primeira revolução verde, que foi uma coisa maravilhosa para o agricultor, né, olhar isso. E depois a gente teve uma outra revolução, que é o produtivo direto, que aumentou as produtividades consistentemente. E isso foi e melhorou toda a produção do agricultor. Aí, se você lembrar bem, vieram as biotecnologias. Sim, sim, a transgenia e tudo. E também deram um outro salto em produtividade, em competitividade. Os químicos suportaram isso, todo o peso disso por décadas. Exatamente, o papel é importantíssimo, né, Carlos? Claro, e qual que é o novo paradigma? Porque a Andermatt, eu já falei da outra vez e vou repetir, é uma empresa suíça, global, de base familiar, e tem quase 40 anos. Ela começou quando chegou de biológica, era coisa de louco, não é moda. Não foi uma empresa criada agora para ser vendida, ou criada para surfar onda. Não, tanto é que ela foi pioneira e conseguiu um registro lá na Andermatt. Sim, o primeiro registro na Europa foi na Andermatt, biológico. Então, quando você ora a história da companhia, ela acredita. E eu, voltando nesse conceito que estava te construindo, por exemplo, como que a gente vai atingir novos patamares agora? Se a gente já passou pela Revolução Verde, pelo plantio direto, pela Revolução da Biotecnologia e pelos químicos suportando tudo isso. Agora é a agricultura regenerativa. É fazer com que o solo, com que a planta expresse todo o potencial genético de uma maneira ampla e sem preconceito, pré-julgamento. Então, o que é melhor? Eu sempre falo para o time da Andermatt. Nós chamamos de Andermatt Way. Se a nossa solução é a melhor, recomende ela. Se não for a melhor, recomende do concorrente, não tem problema. Nós temos concorrentes, não somos contracorrente. Então, estar olhando o agricultor como seu parceiro para décadas, faz a diferença. Perfeito. Isso que a gente volta a falar hoje de P&D, Riba. Riba. É, exatamente. É isso que eu queria te falar. Por que esse aprocho agora, gente, totalmente direcionado na empresa, para pesquisa e desenvolvimento? É, e para nós é muito legal ter esse momento, porque a gente tem grandes novidades para falar sobre P&D. E obrigado pelo espaço, porque a gente precisa, biológicos, bioinsumos, é como converter as pessoas, certo? Eu lembro quando... Eu estou quase dois anos agora na Andermatt, e quando comecei, como eu vim da Singenta e da distribuição, o pessoal brincava lá, quando tinha as reuniões globais, que eu estava no RE-REP, que é a reabilitação do químico, né? E eu dava risada, né? Falando, não, não, eu vou ensinar vocês que químico e bioinsumos, aí sim são a solução do mundo. Exato. Porque a regenerativa não é orgânica, pode ser orgânica. Sim. Não é químico, pode ser químico. Então, a regenerativa é expressar o potencial máximo daquela floresta de milhares de anos, que nunca mais será uma floresta, mas que ela mantenha um vigor muito maior do que hoje a gente tem. Por isso que P&D, cara, por isso que eu falo assim, surfar onda é para surfista. Empresas que querem durar décadas, centenas de anos, tem que pensar em longo prazo e não dar pra pensar em longo prazo sem pesquisa. É uma coisa que eu queria te perguntar, Caio, desculpa te cortar, mas eu acho que vai só te apoiar no seu pensamento. No material que eu recebi dessa história, eu coloquei aqui no nosso site notícias, lagorevenda.com.br, ali citava a questão da contratação do Eric, que vem se somar à equipe aí, nesse trabalho bacana, e a construção de estações de pesquisa e também de um centro de pesquisa. Ô, Caio, tratar com biológica, agricultura regenerativa, é testar, testar sem parar para todos sempre? É. O que acontece, né, Riba? A biologia é a coisa mais bela do mundo. É fantástico mesmo. Mas é complexa. E é complexa, pacas. Quando chegar alguém e te der respostas simples para questões complexas, desconfia. Porque a gente precisa ter soluções diretas, não quer dizer simples, simplórias. Deixa eu até corrigir. São soluções simples, mas não simplórias. Perfeito. Então, por exemplo, eu vou te falar da vinda do Eric. O Eric Duarte, primeiro, eu tenho um prazer enorme de chamar de amigo. A nossa história é longa, porque quando eu estava no AgroGalaxy, eu tive quatro funções diferentes no AgroGalaxy, em seis anos. Eu fui comercial, fui muito tempo marketing, quase todo tempo, fui recursos humanos e gestão por dois anos, e isso foi no meu último ano. É uma coisa de louco, né? Empresa de fundo de investimento cresce muito e as pessoas vão ser chamadas. A todo momento, né? É, sendo chamadas a cumprir papéis que já fizeram no passado. Claro. E eu contratei o Eric lá no AgroGalaxy, mais de sete anos atrás, quase oito anos, para ingressar numa estratégia de geração de demanda e construção de um approach já regenerativo há sete anos atrás. Perfeito, perfeito. E o Eric veio da cooperativa integrada para construir o que a gente chamava de time de especialistas. E foi o que ele fez brilhantemente lá por tantos anos. E agora, na Andermat, quando ela reafirma a crença no Brasil, reafirma a crença no nosso país, na nossa agricultura, a gente primeiro investe forte em pesquisa. Então, o que nós estamos fazendo com a vinda do Eric como diretor de pesquisa e inovação, de pesquisa e desenvolvimento? É criar uma rede de experimentação no Brasil todo. E essa rede, ela vai ser... Que é um paizinho que não é muito pequeno, né? Não é, cara. E assim, nós temos dez desenvolvedores de mercado que estão separados no Brasil, mais o time de pesquisa, que o Eric vai liderar, e dez agora, vamos chegar a 14, até daqui a quatro meses. Então, a nossa ideia, Arriba, é ter, por exemplo, Sorriso, um E3, Sorriso Sinop, aí subindo a alta floresta lá, a gente ter alguns campos, e os nossos DMs lá vão desenvolver de um hectare, um hectare cada um deles, onde nós vamos fazer as microparcelas e testar todos os produtos, as condições edafoclimáticas locais. Perfeito. Então, por exemplo, e vamos ter agora, fizemos um convênio aqui com a Universidade, Anguera, lá em Bandeirantes, e vamos desenvolver o nosso Centro de Pesquisas Andermat lá. Bandeirantes, você diz, é o Paraná? Bandeirantes, Paraná. Isso. Então, lá vai ser o nosso Centro de Pesquisa Central, onde nós vamos ter as pessoas trabalhando, os pesquisadores. O Eric vai estar cuidando disso como líder. E aí os centros que nós chamamos de itinerantes, por quê? Vão ser vários conduzidos, espalhados pelo Brasil. E essa rede de informação vai criar a nossa experimentação das soluções que já vêm da pesquisa Andermat fora. Então, eu vou te dar um exemplo da nossa bovéria. Bovéria é talvez um dos mais antigos micro-organismos que se usa no Brasil, mas praticamente 80, mais de 80% das bovérias do Brasil é uma estipe desenvolvida para o estudo biológico lá, que funciona bem e ok. A bovéria da Andermat, ela é uma bovéria desenvolvida pela pesquisa Andermat na África do Sul, que nós trouxemos e introduzimos no Brasil no ano passado. Foi outubro do ano passado, mais ou menos. Qual que é a grande diferença? Virulência, dois anos de shelf life na prateleira. E a gente agora... E como é um fungo que não tinha essa estipe no Brasil, a agressividade é muito grande. Então, por exemplo, a nossa dose, comparada com as bovérias comuns, é ao redor de metade, 70% ou menos. Então, quando você usa, sei lá, por hectare, 500 gramas, 700, 800, nós estamos usando 100, 150, 200. Conseguindo o mesmo bom resultado. O mesmo resultado. E às vezes é melhor. Então, mas como que eu provo isso para o agricultor? É difícil, cara, falar, se eu estou usando um produto 800 gramas, tem que eu use 200 do seu. Mas é bovéria também. Ele fica inseguro, né? Inseguro. Então, inseguro. E outra, Riba, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque a gente tem que tomar muito cuidado para nunca generalizar. mas o agricultor teve mais experiência com biológicos na última década. Produtos que prometiam A, entregavam A menos 10, A menos 30. Produtos que a gente falava que shelf life de seis meses, de três meses. Então, como é que você faz para... Aquele cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? É lógico. Então, como é que você faz para eles entenderem que a experiência que a Demarche está propondo, ela é diferente, ela é única em si. Sim, tem uma trajetória por trás, né? Claro. Então, assim, é muito complexo isso. Então, o nosso produto, por exemplo, sai lá da África, feito com condições de altíssima qualidade, tratado, eu digo, a pão de ló. Eu estive agora na África, em novembro, final de novembro, e eu fui na fábrica da Andermat da África. É lindo ver o pessoal trabalhando, o amor que eles têm. Estão há quase 20 anos fazendo produtos lá. Então, não é... É o que eu sempre falo, não é surfar a onda. É pegar o produto tratado a pão de ló, né? Porque um fungo fica dois anos na prateleira. É raríssimo ter isso. É, no fundo, no fundo, era como você falou. No início, tinha coisa de se falar em relação a um mês até, né? Isso. Antes de perder eficácia. 20 dias. Então, assim, só voltando à ideia da rede de pesquisa. Então, primeiro falar que o Eric vem como diretor de pesquisa para coroar o investimento. Porque a pesquisa Andermat, ela é toda global. E nós tínhamos o Maurício Moscardi, que é nosso pesquisador no Brasil. E só para a gente reforçar, o Carlos, gente, a gente está falando da empresa, ele já falou, é uma empresa suíça, de orientação familiar mesmo, tem subsidiadas em 27 países, mas tem produtos em mais de 70 países. Foi, como a gente já comentou, foi uma empresa pioneira em obter registro próprio na Europa e trabalha com várias cepas exclusivas. Exato. E aí, Riba, a gente pega e fala assim, como é que eu vou fazer isso? Trazer para eles soluções que, para de verdade, o agricultor acreditar no bioinsumo, ele tem que ser, claro, ecologicamente correto, trazer saúde no alimento e no meio ambiente, como é o lema da Andermat, mas nós cremos que ele tem que elevar o patamar de competitividade do agricultor. Tem que dar dinheiro para o agricultor. Precisa. Tem que botar um e ter dois. Precisa. Não é moda, é negócio. Nós estamos com trabalhos lindos em cana e em eucalipto. Porque como que essas duas culturas estão com padrões de competitividade, talvez há mais de 20 anos, sem quebra de paradigmas? Você vê que melhora, mas não melhora tanto assim. Então, a produtividade de São Paulo, há 20 anos, ela sobe 5, cai 5, sobe 10, cai 5. É isso. Como nós vamos ajudar essa galera a romper isso? Como que eu vou romper a produtividade da floresta? E é muito complexo falar isso, tão simples assim. Então, só tem um jeito. Os produtos bioinsumos, os biológicos, têm que gerar resultado visível, contundente. Aí a adaptação não vai ser por moda, ou porque tem o Green Deal na Europa, ou porque tudo isso é verdade. Tudo isso é importante. E é importante a gente estar de olho e procurar perseguir, porque a gente tem que atender e entregar o que o cliente quer, o que ele pede. Com certeza. Agora, a pesquisa vem para isso. Então, reforçando essa rede, Iba, que a gente está criando, que são as unidades de pesquisa. E o centro, a gente chama de CPA. Lá em Bananá. É o nosso centro de pesquisa Andermat. O nosso centro de pesquisa, ele vai tanto trazer todas as soluções dessas 20... São 29 subdiárias agora, que o Andermat comprou uma empresa argentina. Ah, já subiu mais duas, já, então? É. Na Argentina e no México. Então, a gente está pegando a pesquisa dos países e tropicalizando, e desenvolvendo cepas locais. Perfeito. Então, para poder o quê? Mandar para fora. Então, nós seremos um país agora... Um difusor. Exportador de tecnologia. Exatamente. Não só importador. E nesse contexto, o Eric, e eu quero reforçar isso, quero muito que você traga o Eric aqui... Opa, vai comprar. É só marcar. Ele, como eu te disse, eu o contratei há quase oito anos atrás, lá no da AgroGalaxy, quando ainda era Agro100, mas para muito, eu te falo assim, é uma pessoa, eu, sem sombra de dúvida, que mais entende dessa integração de biológicos, químicos e a planta, da AgroGalaxy, no Brasil. Perfeito. Não digo que é o que mais sabe, que eu estaria sendo, talvez, arrogante aqui, mas, com certeza, se não é o que mais sabe, é um dos, está entre os três ou quatro que mais sabem de bioinsumos no Brasil. Perfeito. E aí, eu queria voltar um pouquinho e falar assim, começando... E aí, você falou de... A gente está na... Rapaz, vamos lá quanto tempo aqui, está comigo menos um aqui. Não, não. Eu vou terminar também. A gente fala da nossa AgroRevenda. A gente... Hoje, nós temos distribuição, e eu queria só reforçar isso, é muito importante. Quase 90% do nosso negócio é distribuição. Então, quando eu olho para o sul, além das cooperativas, eu vejo o Bertoluzzi, que é muito importante para nós. Perfeito. Aqui no Paraná, a gente tem muito forte a Bela Agrícola. Bela Agrícola. Santa Catarina, o sul de São Paulo, a Oro Safra em São Paulo, muito fortemente para nós, subindo o Cisbrafol, a cultivar vegetal, entrando no Centro-Oeste, Fiagril, a cultivar fiagro. Então, assim, nosso trabalho com o Eric vai ser como que eu pego esses centros de pesquisa, esses centros táticos de pesquisa. E conecta de alguma maneira. E preparamos. Nós estamos falando nessa distribuição, e eu estou falando dos maiores distribuidores. Ah, é? Tem os dois... Porque a Andermate escolheu... Até hoje, ninguém clava qual é o número exato que existe de distribuição no Brasil. É, mas assim, a gente escolheu ter um sistema de distribuição de empresas médias e grandes, mas que são independentes como a Andermate. A Andermate não está à venda, está no estatuto que não será vendida. Na verdade, e ela está sendo vendida para os empregados. 42% já está na mão dos empregados. Esse é o melhor investidor que tem, né? É isso. Então, assim, nós queremos, por exemplo, a gente quer a Bela Agrícola, o Enfim Agrícola, por exemplo, para falar das empresas do mesmo grupo. E inclua a Oro Safra, todas essas. São empresas que são consolidadoras, não estão à venda. São empresas que a tecnologia que eles desenvolvem com a Andermate, com certeza do agricultor vai perdurar décadas. Décadas. E é o que a gente busca. Por isso que é muito importante isso. Pode falar, Riba. Eu encerrar aqui até, gente, essa nova visão envolvendo pesquisa e desenvolvimento, como o próprio Carlos falou, eu faço questão de trazer aqui esse novo parceiro de trabalho da Andermate Brasil, que é o Eric dos Reis do AIT. Esse é o Eric que o Carlos estava falando até agora. E a empresa, a empresa Andermate Brasil que está desde 2014 aqui no nosso país. Isso. E o Carlos que vai voltar mais para falar a respeito dos estágios dessa nova ação em cima de pesquisa e desenvolvimento. Com certeza. A gente tem um minutinho ainda de zoom aqui para terminar. Eu queria até fazer uma coisa que eu adoro, o perigo é empatar com o Carlos em amor a esse assunto, que é a complexidade biológica desse planeta chamado Viva, que é o planeta Terra. Ontem mesmo à noite eu estava vendo um programa com um sujeito que eu admiro espetacularmente, que é o físico Marcelo Gleiser. E ele estava falando a respeito de todo... Ele falou assim, olha, vocês têm que entender que a planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos. Só que o ser humano como a gente é tem aproximadamente uns 200 mil anos. quer dizer, e essa história toda? Tem uma história toda para trás. Que pode ser que se a galáxia tem quase 14 bilhões de anos, pode ter alguma coisa como a gente, por exemplo, há 7 bilhões de anos e não é nem uma teoria dele, é uma teoria do camarada que eu não lembro o nome agora. Ele falou assim, cadê esse povo que estava aqui na galáxia antes da gente? E o senhor falou, eu acabei de ver aí um novo recorde batido, é lógico, em condições super especiais e tudo mais, por um produtor de milho numa competição de uma empresa que tem sobre produtividade de milho, colhendo mais de quase 650 sacas por hectare. Quer dizer, é o que você falou lá no comecinho, tem potencial genético, e aí é o papel do biológico e do trabalho da Nermat. Eu garanto para você, Riba, que as empresas têm uma responsabilidade. eu falo isso. Se for para levantar e trabalhar apenas, eu falo para o meu time, eu estava agora com eles reunidos aqui no escritório da Nermat, a gente está fazendo o primeiro ano. Falei, gente, trabalhar para trabalhar sem a gente de verdade fazer a diferença, moldar o futuro, sem realmente, e isso não é arrogância, isso é uma necessidade. É a formiga, que leva a folhinha lá para dentro. Exato, a nossa folha a gente tem que carregar. E, assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade gigantesca. Por isso, eu reforço a crença que a gente precisa de pessoas como o Eric e outras que vão nos ajudar a levar essa quebra de produtividade. Porque, assim, falar que é uma moda é legal, mas o agricultor, a nossa recompra no ano passado foi acima de 90%. O produtor aposta em tecnologia quando ele vê que funciona. Exato, nós crescemos 150% no ano passado, ano retrasado, crescemos 100% no ano passado, esse ano, porque a gente acredita. E esses parceiros distribuidores, a gente escolheu uma distribuição que não vai ter andemate em toda a porta. Iba, essa, eu não quero sofrer. Eu não quero que os meus distribuidores sofram com preço e super oferta. Então, todo mundo tem que construir soluções que são rentáveis para o agricultor, para o distribuidor, para o fornecedor. Isso é o ganha-ganha sem hipocrisia. Então, meu amigo, como fazer isso? Só tem um jeito se os caras realmente verem valor. Criar valor, gerar valor. Nós falamos sempre assim, nosso trabalho é ser uma máquina de geração de valor. Perfeito. Isso que é a nossa ambição. Perfeito. Vocês ouviram essas palavras sempre cheias de energia, de prazer e de paixão pelo que está fazendo. Mais uma vez aqui no Papo Prateleiro, o Carlos Gajardoni, ele que é engenheiro e agrônomo, CEO da Antermat Brasil, que promete e escreve aqui, vai pesquisar mais ainda para desenvolver cultivados que levam produtividade para o negócio. Carlos, obrigado pela participação aqui abrindo. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço. Eu que te agradeço, meu amigo. Um grande abraço para vocês, todos, e para os nossos amigos distribuidores do Brasil. Contem conosco. É só entrar no site e acessar. Eu ponho lá. Os nossos homens traídos e mulheres estão com vocês. E fiquem sabendo que a gente vai ter mais Andermat Brasil falando a respeito de pesquisa e também a próxima conversa vai ser com o Eric, vocês conhecendo esse homem que o Carlos trouxe para a equipe Andermat. Obrigado, Carlos. Até a próxima, tá? Valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Riba. Até. Valeu.